Mensagem para um dia melhor Você já pensou na grandeza de uma amizade? Diz um grande pensador que quem encontra um amigo encontra um tesouro valioso. A amizade verdadeira é sustentáculo para muitas almas que vivem sobre a face da terra. Ela está presente nos lares e fora deles também. Na nossa convivência diária, a amizade é tão importante que já foi comparada com muitas coisas de valor. Um pensador anônimo compara a amizade com as estrelas. E aqueles que não têm amigos, ele compara com os cometas, que vêm e que vão. Mas não permanecem, nem iluminam como as estrelas. Diz ele mais ou menos assim Há pessoas estrelas e há pessoas cometas também. Os cometas passam, apenas são lembrados pelas datas que passam e retornam. As estrelas permanecem, o Sol permanece, passam-se anos, milhões de anos e as estrelas permanecem. As estrelas permanecem, os cometas desaparecem. Há muita gente como as estrelas e os cometas. Principalmente como cometas que passam pela vida da gente apenas por instantes. Gente que não prende ninguém e a ninguém se prende. Gente sem amigos, gente que apenas passa sem iluminar, sem aquecer, sem marcar presença, né? Assim são as pessoas que vivem na mesma família e que passam um pelo outro sem, sem serem aquela presença. O importante é ser como as estrelas, eu penso. Permanecer, glarear, estar presente, ser luz, ser calor, ser vida. Ser amigo de verdade é ser estrela. Podem passar os anos, podem surgir distâncias, mas a marca da amizade fica no coração para sempre. Assim são os amigos estrelas na vida da gente. Pode-se contar com eles, eles são presença. São coragem nos momentos de tensão, são luz nos momentos de escuridão, São segurança no momento de desânimo. Ser estrela nesse mundo passageiro, nesse mundo cheio de pessoas cometas, é um desafio. Mas acima de tudo, uma recompensa também é nascer e ter vivido e não apenas existir. E você? É cometa? Ou é uma estrela? Enquanto o desejo é chama que se consome e deixa um vazio nas almas, a amizade é bênção que alimenta e sustenta em todos os momentos da vida da gente. Quem compartilha apenas do desejo, corre o risco de ficar só. Então logo o desejo cesse, mas quem duvide, a amizade tem a certeza de que nunca estará sozinha. É por essas e outras razões que a amizade é sempre comparada às coisas belas, às coisas de grande valor. Pode ser comparada a um tesouro, uma flor perfumada que jamais, que jamais falece. É uma estrela que aquece e vivifica, ou com a luz que jamais se apaga. Veja, o importante mesmo é ter amigos, amigos verdadeiros, amigos estrelas, ou ser amigo de alguém. Porque só assim teremos a certeza de que nunca estaremos desamparados. E como é importante ter amigos, né? Ser um amigo estrela. Sejam todos bem-vindos à nossa Super Manhã 102.